Essa vai pro seu Héctor Zervini Vila na cidade, me casei na serra Com minha Mariana, uma sala de fora O dia eu estranhei, nos carinhos dela Disse adeus, Mariana, que já vou embora Amém, gaúcha de verdade, de cartão postal Eu uso a chaveurão e vou baixas fora Eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que já vou embora Gaúcha de verdade, de cartão postal Eu uso a chaveurão e vou baixas fora Eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que já vou embora Amém, gaúcha de verdade, de cartão postal Eu uso a chaveurão e vou baixas fora Ela ficou cismando Que era desta vez que eu daria o fora Pegando essa ideia e veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que não vou embora Ela não disse nada mais Ficou cismando Que era desta vez que eu daria o fora Pegando essa ideia e veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que não vou embora E ela disse nada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e chorou porta fora Mas eu fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que já vou embora E ela disse nada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e chorou porta fora Mas eu fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que já vou embora Para afavar que não se brinca Com quem pode de cumprir O pé de bode e saí firme na pista Tem um rolê, postei ele na cidade E na sexta-feira tarde Foi pra Baixa da Sandista O pé de bode dotadinho de mulher O maior do ar, a sé, a serra abaixo dirigia Falta um freio numa curva da estrada E então a mulherada começou a baixaria Puta que pariu pisar no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco Puta que pariu pisar no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco Domingo à tarde todos os tipos na queimanta E a cabeça alcançada de cachaça até a tampa Então peguei meu pé de bode poçante Foi o posto e chutei o tanque Revisei ele na rampa Quando eu voltava subindo a serra lotado Dirigindo apertado igual o pinto do ovo A mulherada me alaçada e me exprimia E o pé de bode saía para o buraco de novo Puta que pariu pisar no freio, Zé Vejo em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé Se pé de bode cair, nós vamos tudo forçar Puta que pariu pisar no freio, Zé Vejo em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio, Zé Se pé de bode cair, nós vamos tudo forçar Eu arriei o meu cavalo e me mandei pelo país afora Já namorei Ana Maria Dora, Carolina Flora, Ana Rita e Flor Eu já caí do lombo do cavalo, um touro bravo quase me matou Foi testemunha de briga de galo, eu pisei no galo de muito doutor Foi parar lá no sertão mineiro, e o povo brasileiro já me consagrou Se vou piar ainda em pouco tempo, eu serei famoso até no exterior Eu sou o pião, sou o pião de rodeio Viajo meu país inteiro, mostrando meu valor Eu sou o pião, já descobri olho na mina Faço feliz todas as meninas que mina, seu carinho e seu amor Faço feliz todas as meninas que mina, seu carinho e seu amor Eu arriei o meu cavalo, pai, e me mandei pelo país afora Já namorei Ana Maria Dora, Carolina Flora, Ana Rita e Flor Eu já caí do lombo do cavalo, um touro bravo quase me matou Foi testemunha de briga de galo, eu pisei no galo de muito doutor Eu fui parar lá no sertão mineiro, o povo brasileiro já me consagrou Se vou piar ainda em pouco tempo, eu serei famoso até no exterior Eu sou o pião, sou o pião de rodeio Viajo meu país inteiro, mostrando meu valor Eu sou o pião, já descobri olho na mina Faço feliz todas as meninas que mina, seu carinho e seu amor Faço feliz todas as meninas que mina, seu carinho e seu amor Eu sou o pião, eu sou o pião, eu tô mais rentável O que é isso?